Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista, especialista das doenças do intestino e neste vídeo eu quero falar sobre os cuidados que você tem que ter com o açaí. Eu vou trazer também muitas curiosidades muito práticas para quem consome o açaí. Então muita atenção com esse vídeo. Eu gostaria de convidar você para fazer parte do nosso grupo no Telegram. Embaixo do vídeo tem a descrição do vídeo, tem um link, é totalmente gratuito. Se você clicar ali você vai ser jogado para esse nosso canal do Telegram chamado doutor Fernando Lemos que eu trago informações semanais de casos clínicos dos meus pacientes, casos cirúrgicos, algumas informações bem práticas para melhorar a sua saúde, sua, do seu filho, do seu pai, da sua mãe, dos seus familiares, dos seus amigos. Se você não faz parte ainda, clica nesse link aí e você não vai se arrepender. E obviamente você que não é inscrito no nosso canal, clica em inscrever-se. Isso é muito importante para nós, como também é importante você curtir, dar um like. Faça agora, não custa absolutamente nada, ir para o nosso canal Planeta Intestino para nós podermos continuarmos com esse nosso trabalho que é muito importante. Então se inscreva e dê um like, ok? Vamos lá. Primeiro de tudo, antes que comece as murmurações e muitas pessoas querer a jogar pedra no doutor Fernando Lemos, alguns detalhes. Eu gosto muito de açaí. E no finalzinho do vídeo eu vou dizer qual é a quantidade correta para o consumo semanal do açaí. Então eu gosto de açaí, obviamente, tá? Inclusive esse vídeo aqui eu não vou fazer sobre os benefícios do açaí, porque se você entrar aqui no YouTube ou em outras redes sociais, só o que você vai ver são publicações dos benefícios do açaí e realmente são muitas. Por exemplo, ele é anti-envelhecimento, realmente ele é bom para melhorar a oxigenação de todo o corpo, da parte cardíaca, da parte cerebral, inclusive estudos mostrando talvez até uma prevenção de Alzheimer, de demência. Ele é importante para baixar o LDL e colesterol. Ele é rico em fibras, da minha especialidade, da parte digestiva, para melhorar o trânsito intestinal. Ele é termogênico, ele é importantíssimo para você consumir mais ou menos uma hora, uma hora e meia antes de fazer a sua atividade física. Isso aí tudo é indiscutível. É rico em algumas vitaminas, alguns minerais. Isso aí é indiscutível. É uma fruta típica brasileira que, onde é encontrado, é no norte do nosso país. São vários estados, mas o mais comum é no Amazonas. E ele dá essa fruta, dá numa palmeira. Então o açaí é bom? É. Porém, a partir de agora, eu quero falar o que poucas pessoas falam sobre o açaí. Vamos começar? Primeiro detalhe. Eu escuto muito dizer, as pessoas me dizem, que o açaí é muito calórico, doutor Fernando. É verdade? Mentira. O açaí, 100 gramas do açaí, ou seja, uma tigelinha de 100 gramas, para vocês entenderem, 150 gramas é como se fosse uma xícara comum. 100 gramas de açaí, da polpa do açaí, ou da fruta in natura, dá mais ou menos 65 calorias. É como se fosse mais ou menos 100 gramas de uma manga. Sabe quanto que é 100 gramas de uma banana? Mais que 100 calorias. Então o açaí em si, ele não é calórico. 65 gramas para 100 gramas é calorias. Tranquilo. O grande problema é quando você faz as misturas no açaí. Quer só ter uma noção? Quer se surpreender e se assustar um pouquinho? Faz uma tigelinha de açaí e coloca granola, banana e mel, vai para 250 calorias. Pula de 68 calorias, 65 calorias para 250 calorias. E nessas maiores partes dessas lojas, dessas que vendem açaí, não são com os famosos toppings? Coloca uma leite condensado, uma nutella, um mm, um chocolatinho, um ninho. Sabe para quanto que vai? Pode se assustar. 700 calorias. Então vamos lá. O consumo excessivo de açaí, principalmente com as misturas que a maioria das pessoas comem. Aumenta de peso? Indiscutível. Eu estou vendo muitas pessoas que estão consumindo açaí por ele ser muito saudável para algumas coisas. Estão aumentando de peso. Então essa semana que passou no meu consultório, teve duas mulheres que disseram, não entendo o que está acontecendo. Eu estou consumindo açaí todos os dias. E no final eu vou dizer qual é a quantidade certa. E estou engordando, doutor Fernando Lemos. Outro detalhe. Como ele é hipercalórico com todas essas misturas aí, vai aumentar a glicose, o açúcar no sangue. Para pacientes diabéticos, é um veneno você consumir com essas várias misturas. Ou para pacientes pré-diabéticos, podem evoluir para uma diabetes. Pode fazer o teu pâncreas trabalhar demais e produzir muita insulina e vai causar uma insuficiência pancreática e você vai se tornar diabético. Então o consumo excessivo de açaí com essas misturas aumenta de peso, engorda sim, leva obesidade sim e te predispõe a uma diabetes. Aumenta a tua glicemia. Então muito cuidado. Outro detalhe. Muito cuidado com a mistura do xarope de guaraná no açaí. Olhe sempre no rótulo. A maioria das marcas misturam o xarope de guaraná com o açaí. Por quê? Porque essa mistura do xarope de guaraná deixa o açaí um pouquinho mais doce. Porque o gosto mesmo da fruta in natura do açaí, da polpa natural do açaí, ele é um pouquinho amarguento. E o xaropezinho de guaraná, ele dá um saborzinho um pouco mais doce. E muitas pessoas pensam, ah, mas é guaraná, é uma coisa natural, né, doutor Fernando Lemos? Não. O xarope de guaraná, esse extrato natural, tem muita cafeína. E mais a mistura com o açaí, que é um termogênico, ele faz aumentar muito o cortisol, que é o hormônio que nos deixa alerta, que é o hormônio que nos deixa estressados e ansiosos se ele mantém um nível muito elevado de cortisol. Então cuidado com pessoas que consomem excessivamente o açaí com o extrato de guaraná ou com o xarope de guaraná, que pode ter alterações, já tem até estudos mostrando alterações do humor por causa desse consumo, dessa mistura feita. Outro detalhe, é verdade que açaí cria músculos? Tem alguns jovens me perguntando isso. Eu digo, não, isso é mito. O açaí, como ele melhora a tua oxigenação de todo o corpo, o açaí vai te dar uma disposição maior para tu fazer atividade física. Mas, em suma, ele fazer, criar músculos, isso é totalmente mito. Outro detalhe, é verdade que açaí é bom para anemia porque ele é riquíssimo em ferro? Pessoas que estão anêmicas, vale a pena ingerir muito açaí? Pode ingerir açaí, mas isso é um mito. Açaí é pobre em ferro. 100 gramas do açaí, uma tigela de 100 gramas, sabe quanto que tem de ferro? 0,3 miligramas. Açaí é rico em vitaminas do complexo B, é rico em potássio, é rico em fósforo, é rico em manganês, em magnésio, mas não é rico em ferro. Então, essa moda de que o açaí, por causa da coloração dele, eu já ouvi tantas explicações, é rico em ferro e isso é uma mentira. Outro cuidado, não fique usando o açaí, mesmo a polpa in natura, a fruta in natura, diretamente na pele ou no cabelo. Nós estamos vendo muitas publicações em relação a isso. Os dermatologistas, que são os especialistas que lidam com essa parte de pele e de cabelos, eles dizem que não têm estudos comprovatórios mostrando os benefícios do açaí diretamente na pele e no cabelo. E têm tido relatos de manchas na pele com difícil resolução, por causa do açaí diretamente na pele. Então, até segunda ordem, não utilize. Agora, uma outra coisa muito importante que tem relação com a minha especialidade da coloproctologia. O açaí transmite, ou melhor, pode transmitir a doença de chagas? Sim. Como pode também o caldo da cana transmitir a doença de chagas? São as duas coisas mais famosas, é o açaí e o caldo da cana. Porque o protozoário tripanossoma cruzi, que contamina o barbeiro, e se ele está infectado, ele pode defecar nessa frutinha. E pode te transmitir a doença de chagas. E isso aí pode causar transtornos crônicos a longo prazo, que geralmente quando é descoberto, é descoberto depois de muito tempo. A fase aguda dificilmente é descoberta, porque na fase aguda tem tratamento. Pode dar um megacólum intestinal, megacólum chagas, que o intestino fica super dilatado. Muitas vezes tem que fazer uma cirurgia para a ressecção de todo o intestino grosso. Uma cirurgia muito difícil. Tem uma técnica chamada de cirurgia técnica do Ramel. É uma cirurgia complexa de fazer. E muitas vezes não tem um resultado tão satisfatório em alguns pacientes. Outros casos, a doença de chagas afeta o coração. Dá uma insuficiência cardíaca. Dá uma miocardiopatia dilatada. O coração fica dilatado. Em outros casos, causa um mega esôfago. O esôfago, que é o cano entre a boca e o estômago, fica muito dilatado. E não consegue a pessoa engolir, deglutir e tem que fazer uma cirurgia de correção de mega esôfago. Então alguém pode dizer, mas eu não vou mais comer então o açaí, porque pode. Primeira dica. Olhe no rótulo. Se tem um número do registro no Ministério da Agricultura. Se tiver um número do registro no Ministério da Agricultura, quer dizer que é muito bem controlado. Porque você não imagina que é só pegar o açaí e a fruta, bater e fazer a polpa ou o extrato do açaí. Não. Tem todo um processo que eu não vou ter tempo de explicar para vocês aqui com detalhes. Mas por exemplo, uma coisa importante. A frutinha é selecionada. Depois tem que fazer um choque térmico. Que é justamente para matar o tripanossoma cruzi. que você embebe toda essa fruta a 90 graus apenas por 10 segundos. Que é para não perder todos os benefícios da fruta. E depois você coloca num líquido, numa água com temperatura ambiente. Antes disso já foi lavado com uma água sanitária. E depois que está tudo preparado, tem que colocar o açaí e manter ele a menos 18 graus. Por isso que os locais que vendem açaí tem que ter uma câmara fria que mantém entre 20 a 30 graus. Tem que ser sempre um pouco acima do que tem que ficar. O ideal é menos 18 graus. Mas as câmaras frias tem entre menos 20 e menos 30 graus para poder manter o açaí. Então, todo esse cuidado de limpeza, esse choque térmico, esse congelamento, esse aquecimento. Isso aí acaba por matar o tripanossoma cruzi. Então, muito cuidado com esse registro. Outro cuidado e olha que dica prática interessante em relação à cor do açaí. A cor do açaí tem que ser um roxo escuro. Como se fosse a cor de um vinho tinto bem forte. Um vinho tinto bem encorpado. Se te servirem um açaí roxo, tendendo um pouquinho para o marrom. Eu já vi em dois locais que eu fui comprar açaí venderem com isso aqui. Inclusive, eu não consumi e eu conversei, inclusive, com o vendedor. De uma forma, obviamente, muito calma, muito tranquila e sem muitos holofotes. Para não prejudicar, obviamente, o local que estava vendendo. Se tiver um pouco amarronado, roxo com uma tendência para o marrom. Quer dizer que ele ficou muito exposto à temperatura ambiente. E não naquela temperatura resfriada de menos 18 graus que ele tem que ficar. E, geralmente, além de perder todas as propriedades, ele está estragado. E se você consumiu o açaí e ele tiver com um gostinho de areia. Parece que tem uma areia no açaí. Uns grãozinhos, uns grãos, granular. Pode saber que também está estragado. Também foi mantido muito tempo em temperatura ambiente. E olha uma outra grande curiosidade. Antes de eu dizer qual é a quantidade que tem que consumir corretamente de açaí. Se você consumir o açaí no local que for. Na loja que for. No bar que for. Onde for no shopping. E a tua boca e a tua língua ficar com uma cor azulada ou rosa. Por mais do que 5 minutos. Tu pode saber que foi colocado corante nesse açaí. Para colocar essa cor arrosteada para você ver. Muitos, infelizmente, fabricantes ou lojistas. Compram uma polpa mínimo de açaí. Ou usam quase... A pessoa está achando que está comendo açaí. E quase nada tem da fruta. Então acaba colocando corantes. Para parecer que é o açaí. Porque o açaí. A fruta original. Ela pode até deixar uma corzinha roxa. Nos lábios e na língua. Mas entre 3 a 5 minutos. Desaparece espontaneamente. Se mantém mais do que isso. Uma cor azul ou rosa. Tu pode saber que foi colocado grande quantidade de corantes. Não consuma mais nesse local. Se acontecer isso aí. E qual é a quantidade certa de consumo do açaí? Antes que eu me esqueça. Quem não me segue ainda no Instagram. Lá no Instagram eu também coloco umas publicações. Que eu não coloco aqui no YouTube. E muitas vezes nem no Facebook. É dr.fernandolemos. dr.fernandolemos. Vai lá. Lá também é o local que eu respondo. Muitas perguntas pessoais dos nossos seguidores. Vai lá. Quantidade correta. Entre 100 a 150 gramas. Ou seja, uma tigelinha. Ou uma xícara. Três vezes por semana. Isso é o correto. Para você poder ter todos os benefícios do açaí. Que realmente são muitos. Compartilhe esse vídeo. O açaí está na moda. Tem familiares e amigos seus estando na moda. E às vezes não estão consumindo açaí de grande. Com uma boa qualidade. E muitas vezes estão talvez desenvolvendo uma diabetes. Uma obesidade por causa do consumo. Compartilha. Em grupo de WhatsApp. Tem toda a liberdade. Quem não faz parte do nosso canal do Telegram. Dr. Fernando Lemos. Aqui na descrição do vídeo está ali. E quem não é inscrito. Se inscreva. E se esqueceu de dar o like. De curtir. Se gostou do vídeo. Curta. Dá um like. Que é muito importante. Para nós. E para o nosso canal. E até. Um próximo vídeo.